Olá pessoal, então muito boa madrugada agora, 1h40min da madrugada, de sexta para sábado, só restou eu e o Fernando aqui, as crianças já foram dormir Então é o seguinte pessoal, vamos começar com o nosso carinho, pera aí, o que é essa faca aqui rapaz? Mentos, que na meio, mas me sumo com essa faca, pelo amor de Deus Fernando, o que tu quer com essa faca aí? Olha só, então pessoal é o seguinte, o que nós vamos fazer mesmo? Ah tá, vamos fazer o nosso carinho fungar, tá aqui o nosso carinho, vamos fazer ele funcionar Então veja que nós temos aqui o chassi dele já todo desmontado, vamos fazer isso aqui funcionar Então o que vai funcionar? O que vai fazer o cara andar para frente e para trás? Então, obviamente, através das minhas roditas, tá ok? E, obviamente, nós vamos ter que ter um motorzinho para fazer isso aqui funcionar Veja que a gente já trabalhou em outras aulas com um motorzinho aqui de rotação contínua, certo? Aqui a gente não vai poder usar porque ele vai sempre na mesma direção, tá certo? Então aqui você teria que mudar a polaridade para ele ir para frente ou para trás, né? Para ele mudar a direção, então, aqui da sua rotação Então é claro que se você tiver muito conhecimento e bastante conhecimento em eletrônica Então até consegue fazer isso aí, mas não há necessidade justamente por causa dos servomotores Certo? Então os servomotores que eu também já expliquei em aulas passadas A gente vai usar dois servomotores aqui, certo? Um para cada roda do meu carro, inclusive eu já acoplei aqui, então Aqui um componentezinho aqui para que eu possa estar colocando a minha roda aqui nos parafusinhos E dessa forma, então, aqui o motorzinho vai girar a roda para frente ou para trás, tá certo? Qual que é o problema do servomotor, pessoal? Não que seja um problema, mas normalmente ele é utilizado para você movimentar até um determinado giro Até um determinado grau, certo? Dependendo da sua funcionalidade, da sua finalidade, tá certo? Então eu posso ter aqui um servomotor que gira até 130 graus, 180 graus, 220 graus E assim por diante, conforme eu já mostrei, por exemplo, neste pequeno servomotor aqui Que eu mostrei em aulas passadas, né? Então a gente via que ele girava, então, em determinado grau Certo? Então, pessoal, nós abrimos aqui, eu abri esse servomotor aqui É um servomotor exatamente igual a esses dois aqui, certo? Então o que ele vai fazer? Ele gira até um determinado grau Então veja que aqui nós temos um potenciômetro, certo? Aqui está um potenciômetro que é exatamente igual a este potenciômetro aqui Então este potenciômetro aqui, ele vai ajudar no travamento Ele vai ajudar, então, a fazer com que essa engrenagem não gire os 360 graus Então se tu pegar a parte de cima aqui, desse nosso servomotor aqui Veja que eu posso, este potenciômetro, ele se encaixa exatamente aqui, certo? Então veja que está encaixado aqui o meu potenciômetro, tá certo? Deixa eu tirar ele daqui Veja, então, pessoal, que eu giro meu potenciômetro até uma determinada posição Volto ele aqui e ele trava Então esse potenciômetro aqui, no caso desse servomotor, ele ajuda, então, a travar Então essa engrenagem toda E a maioria dos potenciômetros, dos servomotores, eles possuem também aqui uma trava Aqui na própria engrenagem Então que ele não vai deixar ele dar toda a volta Então tu pode pegar um estiletezinho e cortar O que tu vai ter que fazer, pessoal? Tu vai ter que fuçar, tu vai ter que abrir o teu servomotor aqui Dar uma olhada onde é que ele está travando e tentar destravar Outra coisa que tu pode fazer, por exemplo, seria, no caso aqui, abaixar um pouquinho o potenciômetro Dar um empurãozinho aqui, certo? Ver se ele consegue baixar aqui, certo? Para que ele não encaixe Então, aqui nessa parte, ele não encaixa aqui Então, dessa forma, ele não iria entrar aqui e não iria permitir, então, o giro completo Bom, se você não tiver espaço, certo? Não consegue baixar, tu pode vir aqui e abrir Então, esse furo, aumentar esse furinho que tem aqui dentro Para que ele não trave, né? Então, ele vai ficar girando direto Então, isso aqui não vai travar É mais ou menos isso, tá ok? Ah, aproveitando aqui, vejo que aqui no meu servomotor Vejo que aqui tem aqui os microcontroladores Aqui tem, então, um capacitor Aqui tem um resistor aqui dentro Certo? Transistor que possibilita, então, que o servomotor possa ir para frente e para trás Coisa que o meu motor aqui comum, aqui de guardiante contínua, não tem, certo? Então, por isso que é indicado um servomotor Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, certo? Aqui, vejo que nós já trabalhamos com o servomotor em aulas passadas Eu já tenho aqui o meu Arduino aqui O que eu vou fazer, pessoal? Eu já coplei ele aqui Já botei ele aqui na porta 5 Aqui já está na porta 5, certo? E eu vou testar ele aqui, então Vejo que, olha só Aqui, vejo que está indo para frente e está indo para trás Exatamente conforme vocês estão vendo aqui no código Olha aqui, pessoal Está vendo exatamente o que vocês estão vendo aqui neste código, está certo? Então, outra coisa que você pode fazer Você pode usar esse teu potenciômetro Para calibrar bem o giro Tanto para frente quanto para trás Então, dependendo da posição que você está aqui no potenciômetro Ele vai ter um rendimento melhor Tanto no giro Olha, vejo que agora para trás está menor Para frente está mais rápido Então, você pode estar regulando aqui Até que você consiga achar, então O melhor Aqui, olha, vejo que agora para trás ele nem está indo Só está indo para frente, certo? Quando ele vai para trás, na verdade, ele está parando Olha ali Está vendo aqui? Está bem rápido aqui Olha ali Agora eu vou girar um pouquinho para cá Vejo que agora está rápido para um lado Vamos ver se vai ficar rápido para o outro também Deixa eu ver aqui Vejo que está um pouquinho mais devagar, então, para o outro lado Poderia ser o ré, digamos assim Então, assim, você vai ter que ir mexendo Até que você ache, então, que é uma boa regulagem Então, do giro Tanto para frente quanto para trás Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma explicação bem simples Até eu vou fazer o seguinte agora Eu vou pegar esse cara aqui Vou tirar ele daqui E vou botar já em um deles Que a gente vai estar trabalhando Literalmente Vamos botar, então, aqui Isso aqui eu já mostrei para vocês Então, não tem problema Não preciso ficar me preocupando muito com isso Então, aqui Eu tenho a roda aqui E eu posso estar controlando, então, aqui O giro Vejo que está girando para um lado Está girando para o outro Da mesma forma que eu coloquei aqui Falando nisso Pessoal, a gente pode melhorar esse código aqui Deixa eu só fazer Deixa eu comentar isso aqui Veja que aqui eu estou usando um laço de repetição Para fazer todo esse procedimento aqui Na verdade, eu poderia fazer algo até mais simples Bem mais simples Não precisaria ter tudo isso aqui Eu poderia simplesmente colocar aqui Deixa eu dar aqui um delay aqui De 2000 aqui Não, deixa eu escrever direto Servo motor Certo, ponto, write Escrever aqui, por exemplo, 180 Ah, eu vou, em vez de usar o laço de repetição Mando ir a 180 Dou um delay aqui Vamos por aí, uns 2 segundos aqui E aí, eu vou dar um servo motor Mando voltar ele Para a posição 0 Certo? E vou dar aqui, novamente, mais um delay aqui De uns 2 segundos aqui Pronto, deixa eu compilar aqui Ok, compilado Deixa eu transferir ele para cá Tá, com 10 aqui Tá Ok Foi para lá, olha aqui Veja o que foi E está voltando E está voltando Deixa eu ver se está voltando mesmo Ou se não está voltando Ele está indo para um lado Acho que deu um probleminha aqui Aqui no trem Aqui, espera aí Vou ter que desligar e ligar novamente Mas de qualquer forma Tanto é que se nós tirarmos isso daqui Aqui, se eu tirar isso aqui tudo E deixar do jeito que estava antes Ele provavelmente vai continuar com esse mesmo probleminha Porque o meu cabo aqui Porque o meu cabo aqui Ele está soltando Aqui, eu vou ter que dar um jeito de Antes a gente já percebeu isso aqui Tá Antes a gente já percebeu aqui Que o meu cabo aqui Ele está meio fluxo aqui De vez em quando ele dá uns Uns probleminha mesmo Deixa eu ver se vai funcionar aqui agora Agora está voltando aqui Agora deu certo Vamos deixar esse código então aqui Para nós não se incomodar, Fernando? O que você me disse? Deixamos, né? Tá, beleza Então eu vejo que está funcionando aqui para um lado Está funcionando aqui para o outro Perfeitamente E agora então O que nós vamos fazer, pessoal? Na próxima videoaula Então a gente já vai montar Isso daqui A gente vai montar Isso daqui No nosso carinho Vamos acoplar O motorzinho Nesses pneus aqui E vamos começar então A implementar o nosso código Para que ele funcione então Perfeitamente Tá ok, pessoal? Então valeu Um grande abraço Até daqui a pouco Tchau